Finalmente a Apple abre o jogo e fala quantos anos de atualização ela manda para os iPhones. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Apple, enfim, revela por quantos anos o iPhone será atualizado. A gente já tinha ali uma base sobre quantos anos o iPhone é atualizado, porque a Apple fica mandando essas atualizações e aí dependendo do tempo o iPhone para de receber essas atualizações. Lembrando, atualizações de iOS, certo? Não é aquelas atualizações de segurança não. E aí ela sempre mantém esse ritmo de 5 anos de atualização. Só que cara, tudo da Apple tem meio que uma frescura, sabe? Então ela nunca revelou, por exemplo, quantos anos de atualização ela dá para os iPhones. A mesma coisa acontece com o memória RAM. Eles nunca gostam de estar revelando quanto de memória RAM o iPhone tem. Pelo que a gente vê, claro, são 5 anos, mas vamos ver aqui o que está dizendo na matéria. Demorou, mas a Apple finalmente liberou informações sobre o tempo de suporte que oferece ao iPhone. Segundo o documento divulgado pela própria companhia, a maçã garante um mínimo de 5 anos para diversas atualizações de segurança para o telefone a partir da primeira data de fornecimento. A Apple foi obrigada a informar o tempo de suporte. Isso daqui que eu acho um absurdo, sabe? Muitas coisas que a Apple vem trazendo é por uma imposição da União Europeia. E aí isso é um tema que divide muitas opiniões. Algumas pessoas acham que a União Europeia não era para se meter justamente porque a empresa é privada. Então ela decide qual técnica de mercado ela vai utilizar. E algumas pessoas já têm uma opinião diferente, que sim, o governo deve se meter em algumas tomadas de atitude das empresas. E eu, digamos assim, eu fico 50% 50%, porque realmente é chata essa questão de, por exemplo, o governo estar dizendo o que a empresa deve fazer. Mas o que a União Europeia cobrou são coisas benéficas. Por exemplo, a adoção do USB tipo C. Se não fosse a União Europeia, até hoje os iPhones teriam a entrada Lightning. A mesma coisa ocorre com a instalação de aplicativos fora da App Store. Claro que aqui ainda não é possível, mas lá na Europa sim. Mas a Apple já está abrindo mais o sistema dela. Por exemplo, temos hoje o emulador PSP e também temos um outro emulador que é para jogos mais antigos, para consoles mais antigos. E, cara, isso daí não era possível ter no iPhone. Tem até os usuários de iPhone, esses daí são os fanboys, os Apple Minions, que vibram, cara. Ah, chegou o emulador no iPhone, eu nunca tive essa sensação de testar o emulador, cara. Isso daí tem há anos no Android. Baseado no que a Apple já falou, no caso, isso quer dizer que, por exemplo, o iPhone X Pro Max, cuja distribuição ocorreu em 22 de setembro de 2023, tem um suporte garantido pela maçã até, pelo menos, 22 de setembro de 2028. No entanto, por se tratar de uma data mínima, é possível que seja estendido para mais tempo. Sim, isso já aconteceu. Por exemplo, o iPhone 6 e o iPhone 7 receberam 6 anos de atualização. E tudo indica que o iPhone XR vai passar por esse processo também. Ele vai completar os 6 anos de atualização. Por quê? Ele foi lançado em 2018. Ele recebeu iOS 9 em 19, 20, 21, 22, 23 e tudo indica que ele vai receber agora em 24 também, completando novamente 6 anos. Só espero que a Apple não faça como ela fez com o iPhone 6 e 7, porque ela deu 6 anos de atualização para o iPhone 6, só que, no caso do iPhone 7, ele parou de atualizar também. Ela parou a distribuição de novos iOS em dois aparelhos. Então, é legal o iPhone XR receber realmente a sexta atualização e a última, mas não é tão legal, assim, com relação ao iPhone 11, ele também não recebeu. Eu queria que o iPhone XR recebesse os 6 anos e o iPhone 11 também. Mas, como está dizendo aqui o tempo mínimo, que é 5, tudo indica que o iPhone 11 vai ficar realmente em 5 anos de atualização. E aí, por exemplo, já para de atualizar no próximo ano. A informação da empresa de Cupertino não veio do nada, mas sim para seguir as normas de segurança de produtos e infraestrutura de telacomunicações do Reino Unido, que entraram em vigor no dia 29 de abril deste ano. Essas diretrizes exigem o cumprimento de requisitos de segurança para qualquer companhia que fabrique, importe ou distribua produtos com acesso à internet no Reino Unido. Assim, as marcas afetadas devem fornecer declarações de conformidade, definições do período de suporte e atualizações de segurança para os aparelhos. E está aqui o documento. Como vocês podem ver, está até aqui, nesse retângulo vermelho. Minimum 5 anos desde o primeiro dia de supply date. Ou seja, 5 anos no mínimo desde a data do primeiro fornecimento. Agora tem uma questão aqui. Eu sempre falei que um dos pontos positivos do iPhone era que ele atualizava por muito tempo. E agora essa questão cai por água abaixo. Vocês vão entender. Isso não é mais um motivo, por exemplo, de uma pessoa deixar de comprar um Android para comprar um iPhone, baseado em anos de atualização. Porque a Apple dá 5 anos, já tem duas empresas que já passaram em termos de atualização. Elas já entregam mais do que isso. Uma delas você já conhece que é a Samsung e a outra é a Google. A Apple fica atrás do Google e da Samsung. A informação apresentada no documento faz com que a Apple fica atrás tanto do Google quanto da Samsung. Quando o assunto é suporte para o celular. O motivo é que enquanto a maçã promete no mínimo 5 anos, a gigante de buscas e a sul-coreana garantem 7. Então são 2 anos de atualização na frente dos iPhones. Era aquela história, né? Ah, o iPhone dá 5 anos de atualização. A Samsung só dá 4. Dá 5 contando com o patch de segurança do Google. Realmente, o patch de segurança do Google não é atualização. O grande de Android realmente não conta. Aquelas pessoas que falavam disso. Não. Na verdade, o Samsung só tem 4 anos. O iPhone tem 5 anos de atualização. Espero muito que essas pessoas mantenham o seu critério, certo? E também reconheçam que agora a Samsung e Google dá mais tempo de atualização para os aparelhos do que a Apple. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha sobre essa questão de atualização? Já deixei minha opinião clara aqui. Eu acredito que 5 anos de atualização está perfeito para o dispositivo. Mas assim, algumas pessoas têm uma opinião diferente com relação a isso. Por exemplo, a pessoa diz, é melhor ter realmente esses 7 anos de atualização. Por quê? Porque você vai utilizar o aparelho até ele parar de funcionar. E realmente, o intuito é esse mesmo. É que o aparelho só seja descartado quando ele não tiver mais jeito. Parar de funcionar. E aí você tendo suporte de atualização, isso daí é bem interessante. Estou falando em relação a mim, certo? O meu perfil de usuário. 5 anos está tranquilo para mim. Mas obviamente, para outras pessoas é mais interessante ter mais tempo de atualização. Quanto mais tempo de atualização, melhor. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, eu só peço uma coisa para você. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Mas o mais importante mesmo, deixa o like. Porque com o like, você vai ajudar a fazer o YouTube entender que esse vídeo é relevante. O YouTube fica compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Não esquece, deixa o like. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu te indico a passar lá no meu Instagram. É arroba.vilatec. Por lá você tem novidades do canal em primeira mão. E também você pode me fazer qualquer pergunta que eu te respondo mais rápido que eu puder. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!